No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês onde estão todos os akumatizados da parte 6 dos akumas E bora lá, porque depois desse só falta um, né? E o primeiro tá ali, ó Atrás do negócio vermelho, ali perto da rampa pra ir pro robôzão Aqui atrás, ó Tem o primeiro aqui que sempre tem esse Eu sempre vejo esse, né mano? Acho que sempre repete os mesmos Vamos lá, porque esse aqui já foi Bora lá, já desakumatizei um E ainda faltam alguns, né? E vamos lá, porque tem um na caverna Bora lá, de boas Bora lá pra caverna E bora lá, porque tá ali em cima Dessa vez tá lá em cima Num lugar bem difícil, né mano? Vamos lá Pula, ai, pronto Ali, tá bem ali Vamos lá, tem que escalar, velho Tem que escalar, meu Deus do céu, é difícil Mas, tô quase conseguindo Acho que vou ter que fechar a armadura Vamos lá, clica aqui E prontinho, já fechei a armadura E agora eu vou subir ali em cima Com a minha armadura Nem precisou de armadura, velho Subi aqui em cima sem armadura mesmo Mas, vamos clicar aqui E, tá, isso tava difícil, hein? Bora lá E pronto, tava correndo rápido Mas eu não erro mais Eu não erro mais, velho Bora lá, já foram dois E tem um lá em cima do minigame Do Miraculous Hunt Então, vamos lá Tá por lá, ó Eu acho que eu nem vou precisar de party up Mas eu vou pegar Porque aí eu pulo bem mais alto Chego lá em cima Bem mais fácil E depois a gente vai pegar o trenó Porque só vai sobrar mais dois, né? E ali está, ó Ali está E vamos ativar o negócio Eita, mano Vou entrar no minigame mesmo Oxi Cadê o party up? Ah, velho Eu guardei o party up Que doidice a minha Vamos lá Subi aqui em cima E... Pula Prontinho Já subi E vamos lá Porque esse aqui vai ser desacomatizado E... Gira, gira, gira Desacomatizei Prontinho E agora a gente vai precisar do trenó, né? Então, bora aqui Bora pegar esse trenó E agora vamos lá alugar o trenó Vamos lá, mano Que eu vou usar esse trenó aqui Para pegar os próximos dois Os últimos, né? Que eu já peguei três Então vamos subir aqui em cima da torre Fel Que está mais um Dá para parar no ar também Mas tem que subir aqui em cima Aí, mano Finalmente eu consegui Vamos lá Gira, gira, gira Isso aqui está difícil, hein? Está difícil de pegar E está difícil também De pegar De matar esse akuma aqui Mas Já foi E agora vamos logo Ah, velho Vai sair o negócio Vou ter que pegar outro Porque demorou demais Vamos lá Vou ter que alugar outro Eu já vou sair desse aqui Porque já vai Ah, já alugou Já Já saiu Então Vou ter que alugar de novo Porque tem um lá em cima da árvore de Natal Inicial Então bora pegar Vamos lá, mano Já aluguei esse aqui Foi bem rapidinho E Vamos lá Para ele iniciar Porque está lá Na árvore de Natal E vamos lá Vou ativar aqui Uma lazadinha E agora Vamos descer Subir Porque está bem Ali Eu vou já desativar O trenó, né? Ou melhor não Eu vou É, vamos desativar o trenó Sai Eita Pera, velho Caraca 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 Prontinho Estamos aqui E Vamos lá Gira 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 E Acertei Dessa vez não errei nenhum, velho Mas eu já coletei todo mundo aqui E eu consegui, velho Essa aqui já foi a sexta E a próxima já é a última E galera Esse vídeo vai ficando por aqui Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau